É 2x0 o Brasil, a Holanda foi buscar 35, capricha branco, perna esquerda, partiu, bateu, gol, 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 é do Brasil! Assina branco, assina branco, 3 copas do mundo, você entrou quem sabe para decidir o jogo, 36 no segundo tempo, branco, solta a bomba de perna esquerda, deixa lá dentro, que golaço do branco!